Bem, vindo Ares, obrigado por ouvir sua leitura de 18 de setembro de 2022 em seu canal de atração do Zodíaco, onde você saberá o que o futuro reserva, tanto em dinheiro, seus números de hoje, amor, saúde, trabalho e família, então inscreva-se o canal, para você não perder nada. Você pode ter dificuldade em encontrar sua motivação esta manhã, querido Ares, pois o apaixonado Marte se encaixa com Vênus harmonioso ao longo do dia. Esse clima cósmico pode deixá-lo sobrecarregado com os detalhes de suas tarefas diárias, ameaçando colocá-lo em um frenesi. Manter-se organizado e escrever seus deveres do dia pode ajudá-lo a permanecer no caminho certo, embora lembrar-se de respirar e ficar com os pés no chão funcione como ferramentas inestimáveis de conforto. Felizmente, uma doçura encherá o ar esta noite quando Luna sopra um beijo para Kiron, ajudando você a limpar sua mente de qualquer ansiedade que possa ter abrigado no início do dia. O tempo parece rastejar para você agora, mas seja paciente e mantenha a sua ânsia. No entanto, você pode ser obrigado a deixar seus objetivos pessoais de lado por causa do compromisso ou de um relacionamento pessoal. Hora de evitar conflitos e mal-entendidos com seu parceiro. Não se preocupe muito, com uma gestão adequada você será capaz de cumprir ambas as suas agendas. Você está finalmente começando a ver uma luz no fim do túnel, mas sabe muito bem que as coisas ainda são muito frágeis e que você não alcançará seus objetivos a menos que continue lutando. A carta do sol invertida indica que existem obstáculos no caminho dos seus sonhos, mas eles não são intransponíveis. Você enfrentará desafios que o motivarão a perseguir suas aspirações com persistência ainda maior. No entanto, você terá que ter cuidado, pois estará propenso a estabelecer metas extremamente ambiciosas. Certifique-se de não começar algo que não pode terminar. Pode ser tentador assumir mais com o aspecto Mercúrio-Júpiter ativo hoje, querido Ares, mas não é hora de expandir. É um período melhor para melhorar, restaurar e ajustar o trabalho atual. Esse aspecto pode provocar um desacordo antes de você chegar a uma perspectiva útil. Sem uma direção clara, você pode se sentir inquieto, e deixar de pensar demais ajuda você a ver o quadro maior. Procure considerar que você está aprendendo com suas diferenças e encontrando uma nova motivação para superar os obstáculos. Esforce-se para aproveitar o momento sem pedir emprestado ao futuro. Felizmente, um trigo no sol Plutão também está ativo e é bom para encontrar maneiras de melhorar seu trabalho e imagem pública ou reputação com os superiores. Você pode estar determinado a progredir nos assuntos diários, tarefas domésticas ou programas e rotinas de saúde. Você está se sentindo entusiasmado em melhorar sua saúde e rotinas diárias e, embora não seja o momento ideal para iniciar um novo programa, é forte para fazer planos. Esforços para organizar, arrumar, editar, revisar e reformar ou reutilizar são todos favorecidos agora. Você está passando por grandes mudanças em sua vida profissional e financeira e você não pode controlá-las nem impedi-las. Esses desenvolvimentos foram completamente imprevistos e pegaram você desprevenido. Você se sente sobrecarregado de medo e incerteza porque seus negócios e assuntos financeiros estão sendo desequilibrados. No entanto, você deve ter em mente que essas mudanças são para o melhor, pois contribuirão para o seu progresso profissional. Um novo caminho está se abrindo diante de você, e é muito promissor. Você não tem motivos para ter medo de viajar. Agora vamos contar como vai ser com dinheiro e sorte, mas primeiro lembre-se de nos dar um like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Isso nos ajuda muito e para que você nunca perca sua leitura diária. Dinheiro e sorte. Assuntos de dinheiro podem atingir você como um raio hoje, Ares. À medida que o sol em virgem faz trígono com urano retrógrado em touro, você pode se sentir subitamente motivado a buscar oportunidades financeiras. Seu orçamento, segurança e estabilidade podem ser abalados devido ao retrógrado de urano. Felizmente, o sol ambicioso, mais moldável, é capaz de dar a urano retrógrado um senso de direção a ser considerado. Você pode ter uma ideia melhor sobre o que quer ou precisa fazer para se sentir confortável. Não tenha medo de sair da sua zona de conforto para alcançar a estabilidade financeira. É hora de seguir seus instintos e ganhar novas ideias e inspirações, Ares. Esta lua em gêmeos traz a necessidade de colocar tudo em perspectiva e adotar uma nova abordagem para suas finanças. Você pode estar se preocupando sobre como fazer face as despesas no futuro próximo, mas lembre-se de que a situação provavelmente não é tão ruim quanto você pensa. Em algum nível, você sempre é capaz de fazer mudanças para melhor. Muitas vezes, é necessária uma mudança de perspectiva, Ares. De que maneiras você pode mudar seu pensamento para tornar as coisas mais fáceis para você? Números da sorte Seus números da sorte para 18 de setembro são 44, 20, 27, 3, 35, 18 Amor diário Um dia emocionante e emocionante espera por você hoje, Ares. Do jeito que você gosta À medida que o glorioso sol canta nos céus acima, ele receberá um choque de energia do elétrico urano. Isso trará uma vibração estimulante ao seu dia, o que o ajudaria a se soltar, sacudir a rotina e trazer o tempero da vida para seus planos pessoais. Se solteiro, certifique-se de se misturar e interagir, pois você pode conhecer um indivíduo apaixonado e excêntrico que atiça as chamas do seu coração. Se comprometido, faça algo divertido, espontâneo ou até excêntrico. Você é um parceiro incrível e perfeito para relacionamentos amorosos. E isso é o que sempre fez você ficar no topo das paradas de solteiros mais cobiçados se você for homem e solteirona se você for mulher. Nos últimos tempos você assumiu um compromisso sério. Você pensa muito no bem-estar de seu parceiro. Tudo isso deixou sua amada louca por você. Seu parceiro imagina estar com você o tempo todo, você se tornou a razão da existência do seu parceiro e vice-versa. Você nunca atrasa a realização de nenhum dos desejos de seu parceiro e é por isso que recebe uma resposta igualmente positiva. Seu parceiro te ama do jeito que você é e continuará a amar o seu original. Excelente! Você não precisa se preocupar com o que vestir, o que falar, como se comportar ou agir na frente dele para estar em seu coração e mente para sempre. Você e seu parceiro estão procurando passar mais tempo juntos. No trabalho O dia será tranquilo no que diz respeito ao trabalho e à carreira. Você enfrentará um dia sem intercorrências no trabalho, que será uma pausa agradável após a agenda agitada que você estava enfrentando anteriormente. Aproveite esse tempo para realmente apreciar e aproveitar o que você faz e lembrar os bons momentos e a diversão que você tem fazendo o seu trabalho. Você é bom em expressar seus pensamentos e ideias com clareza. Quão habilidoso você é em se comunicar com os outros? Como você está se anunciando? Estas são todas perguntas pertinentes para meditar hoje, pois a lua está em gêmeos e em sua terceira casa de comunicação. Acontece o tempo todo, quando alguém tem essas ideias incríveis e brilhantes, mas não tem a capacidade de traduzi-las para o público. E por causa disso, eles nunca são capazes de trazer essas ideias para o mundo prático ou manifesto. Aprenda como você pode refinar suas habilidades de comunicação para melhorar suas chances de sucesso. A lua também está em quadratura com Vênus em sua casa 6, enfatizando que é crucial ter disciplina e dedicação para aplicar suas grandes ideias no mundo manifesto e na vida cotidiana. Saúde A situação pode ser um pouco difícil para você hoje. Os medicamentos podem ter uma reação ruim ou você pode ser diagnosticado com mais de uma doença. Mas cada um deles desaparecerá com o tempo muito em breve. Você precisa consultar alguém que seja especialista em sugerir o melhor dos tratamentos. Você pode se sentir mais argumentativo do que o normal hoje, Ares, tornando mais difícil se dar bem com os outros. Para liberar a frustração e a tensão, concentre-se em um ritual de autocuidado de cura que inclua trabalho com os chakras, expressão criativa e exercícios físicos. Citrino é uma pedra positiva que infunde seu espírito com energia calorosa e amorosa. Leve um pedaço de citrino com você hoje para ajudá-lo a se sentir ainda mais confiante e empático. As bananas são a melhor fonte de potássio do mundo e têm um sabor delicioso em smoothies, iogurte e aveia. Incorpore bananas em seu café da manhã para ter mais energia hoje, Ares. Família e amigos É provável que você seja arrebatado por um gesto que seu parceiro decida fazer. Se você está acostumado a jantares íntimos, prepare-se para uma reunião familiar barulhenta, mais amigável, esta noite e vice-versa. Se você é solteiro, esse gesto pode ajudá-lo a ver seu futuro parceiro sob uma nova luz e a tomar decisões sobre o futuro de acordo. Bem, 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 parece que você tem um dia bastante agitado pela frente, mas se essa energia tem ou não um impacto em sua vida amorosa é uma questão completamente diferente. A lua intuitiva está se unindo para seu alinhamento mensal com o Deus do amor Marte em sua terceira casa de saída da comunidade local e comunicações. Esse setor geralmente lida com amigos, em oposição a qualquer pessoa com um rótulo mais específico, mas com Marte na foto você nunca sabe alguém pode decidir que passou tempo suficiente na zona de amigos e decidir que é hora de mudar de posição. Essa pessoa pode até ser você! Adoramos que você chegue a esta parte do vídeo. Não se esqueça de se inscrever, curtir e deixar seus comentários. No Zodíaca Traction nós sempre os lemos e até amanhã. Tenha um bom dia!